Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Criou o céu Criou a terra Criou o sol E as estrelas Tudo Ele fez Tudo criou Tudo formou Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu Para o seu Para o seu louvor Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Criou o céu Criou a terra Criou o sol E as estrelas Tudo Ele fez Tudo Ele fez Tudo criou Tudo formou Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu Para o seu Para o seu Para o seu Teu louvor